A gente já volta. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tá rodando já, esse? É, então. Ah, eu sou Tadeu Terra, apresentador do Covil de Monstros. No nosso programa, nós falamos sobre escultura e tudo onde ela está inserida. Toda semana, recebemos um convidado aqui falando um pouco da sua história, sobre sua carreira. Modelagem, prototipagem e tudo onde a escultura está inserida. E o mercado, onde ele atua. Toda quarta-feira, às três e meia da tarde. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de cem cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. A edição de novembro da revista Mundo dos Super-Heróis já está nas bancas com informações sobre o futuro do filme da Viúva Negra. Saiba o que esperar da trama, conheça a trajetória da Viúva nos quadrinhos e acompanhe a evolução do visual da personagem em cards colecionáveis. E mais informações sobre o seriado Watchmen, easter eggs do filme Coringa e novidades sobre muitos quadrinhos. Já nas bancas. Olá, eu sou o André Fauri. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber pra fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em quatro módulos. Introdução, jogos premium, jogos freemium e jogos free-to-play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br Venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa pra sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail Império do Ar-Condicionado, arroba e arroba ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp no 11 94036-6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036-6603. Agora sim, estamos de volta. Produção, vulgo, Gabriel Pasoto. Essa trilha você gosta. Tá com a gente, Monique Alves? Estou aqui. Monique vai ter 15 minutos de programa hoje. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Você está escutando That's the Way It Is, de Red Dead Redemption 2. Não é, Monique? Por que você escolhe essas músicas? Ela não está com a gente? Caiu? Caiu! Caiu, produção. Voltou? Voltou, Monique? Não está indo. Bom, produção, vamos seguindo aqui em frente com a programação. Eu estou aqui com o Danilo Santander. Tudo bem, Danilo? Tudo bem aí com você? Está nervoso? Não. Monique está voltando aqui para o programa. A gente vai falar sobre Resident Evil 3 Remake, sobre outras novidades. E vamos ter uma entrevista muito boa para entender como é que funciona o marketing da Acer no Brasil. Danilo vai falar com a gente. Monique, está ouvindo? Não. Produção, faz o seguinte. Tenta chamar ela pelo Face. Está no Face? Não está indo. Skype, nem pensar. Caiu, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Só ver a música enquanto é isso. Vamos lá. Que você já está Graduate. Não está ninguém. Não está indo. Monique? Não. Fala. A gente tá conectado com ela, às vezes é o microfone dela que tá com algum problema. Deixa eu dar um toque lá, peraí. Vamos ver. Estamos com alguns problemas técnicos, peço desculpas pra galera que tá nos acompanhando. Vamos ver aqui. Você ouve a gente, Monique? Ela tá falando que a ligação tá muda. Que estranho. Bom, vamos fazer o seguinte, pra não perder o ritmo. Ô, Gabriel, enquanto você ajusta, eu vou lendo aqui algumas das notícias. A gente tem aqui Red Dead Redemption para computador. Tem data para chegar no Steam, mas uma opção de compra pra quem joga no computador. Informação da GameSpot Brasil. A gente tá lendo aqui, como a Rockstar havia prometido, Red Dead Redemption 2 chega em breve no Steam. A empresa anunciou que o jogo estará disponível na loja a partir de 5 de dezembro. A Rockstar anunciou a novidade através do seu Twitter e confirmou que o game está disponível no Steam com todos os recursos possíveis para PC, incluindo novos elementos de história, gráficos melhorados e muito mais. Vejam abaixo os requerimentos mínimos. Os requerimentos mínimos são os seguintes. Tá lá no site, mas a gente vai falar pra vocês. Requer processador e sistema operacional 64-bit. Sistema operacional Windows 7, pacote de serviço 6.1. Processador Intel 1i5, AMD FX 6300. Memória 8 GB de RAM. Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 770. 2 GB. Ou AMD Radeon R9. E temos aqui rede de conexão banda larga. Armazenamento de 150 GB. Pra mais informações, vocês podem conferir também no Drops de Jogos. Outra informação também, Hideo Kojima quer fazer uma sequência de Death Stranding. A gente tem a informação aqui que o desenvolvedor japonês Hideo Kojima, o Death Stranding é o primeiro jogo de uma série desde que o Kojima deixou a Konami. Em uma entrevista à revista Variety, o diretor comentou a possibilidade de vermos uma sequência. Na entrevista, Kojima comenta sua amizagem com o Roman Riddles e fala sobre querer trabalhar com o ator novamente. O diretor falou se consideraria fazer uma sequência de Death Stranding com o Riddles, mas que começaria do zero, aparentemente sem seguir diretamente do jogo. Pode falar, produção. Monique? Opa, agora sim. Deus é pai. Deixa eu só terminar de ler aqui a notícia. Outro ótimo detalhe casualmente dito na entrevista é que Ellen Mearing foi ao evento de lançamento de Death Stranding porque o seu enteado, Alex Hackford, trabalhou no jogo como chefe de assuntos criativos de música. Então, parece que o Kojima vai fazer mais um jogo e a gente quer falar um pouquinho com a Monique, que tem a maior comunidade de Resident Evil do Brasil, sobre as notícias hoje sobre o Resident Evil 3 Remake. Sobe o som, produção. Fala, Monique. Nossa senhora, viu, Pedro? Hoje tá, o negócio tá pegando aqui, viu? O negócio tá pegando, a internet caiu, o dia tá frio. Na hora que anunciou já, já foi pros Trending Topics, Resident Evil 3 Remake, Dio, Nemesis, todos os termos possíveis nos Trending Topics do Twitter. Então, dá pra ver que a galera realmente quer muito esse Remake. Uhum. E aí, me conta um pouco, foram imagens que vazaram da PSN, certo? Vazou antes da hora? Exatamente. Eu acho que eles iam anunciar alguma coisa, tipo, ah, pré-venda está aberta, alguma coisa assim e acabou, né, saindo pela culatra porque o estagiário vazou. Tudo culpa do estagiário. Obrigada, estagiário. Principalmente porque a Monique esperava essa notícia mais do que nunca, né, Monique? Sim, sim. Assim, eu vou confessar que eu tava meio que sabendo já, só que eu não tinha certeza, né, e eu também não podia contar nada pra ninguém, né, então... Você tava sabendo, mas não contou nada pra gente, né? É complicado você ficar sabendo as coisas tudo antes... É, mas eu não sabia muita coisa também, não. Eu só sabia de algumas coisinhas só, mas eu também não podia falar nada. Entendi. Muito bacana. Então, basicamente é isso, tá confirmado. Foram três imagens divulgadas, né? Foram três imagens, né, que foram das capas e também vazaram imagens, uma imagem do Nemesis, tipo, uma screenshot e uma do rosto da Jill também, que a gente não sabe como que vazou, né, mas já dá pra ver um pouco dos detalhes do rosto dela. É a Jill e o Carlos? É a Jill e o Carlos. A Jill e o Carlos na capa e o Nemesis, né? E a Jill tá linda, né? Ela tá muito gata. Eu amei, assim. Ô, louco! Ó o flerte aí! Mas ela tá mais parecida com o personagem de filme, né? Sim, sim. Ela tá bem parecida com o personagem de filme. Mas eu acho que eles vão fazer de novo aquele esquema meio ultra-realístico, sabe? Como foi o 2, né? Sim, sim. É, eu acho que vai ser o mesmo esquema, inclusive a R e a Ending também, né? Uhum. É, eu acho que vai ser bem bacana, assim. Eu tô ansioso. Eu acho que o 2 foi uma boa releitura. Por mais que a gente tenha críticas ali, aqui, principalmente nas mudanças de roteiro. Mas, é... Tá muito bacana. Acho que a Capcom tá vivendo dias muito interessantes, né? Sim, olha. Eu acho que ainda mais que o que o povo tava pedindo e reclamando do Resistance, né? Que, inclusive, também teve agora uma nova capa que também vazou junto. Agora vai se chamar Resident Evil Resistance, não mais Project Resistance. E tem mais dois personagens na capa. E, tipo, ninguém tá falando sobre isso porque ninguém quer esse jogo. Então, o negócio é que eles deixam o 3 Remakes. Então, eles vão ter que dar até um jeito, Pedro, de associar o Resistance com o 3 Remakes. Senão, ninguém vai flotar. Mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Porque a identidade visual dos dois jogos, inclusive, tá muito similar. Eu acho que não tem motivo de serem projetos separados. Ou tem? Eu acho que eles são projetos separados. Mas é capaz que, sei lá, tenha o Nemesis como um dos bosses do jogo também. Que eles divulgaram o Mr. X, né? E eles não podiam divulgar o Nemesis antes da hora. Mas é capaz que agora o Nemesis seja um dos bosses também do jogo, né? É, vamos esperar pra ver. Mas, realmente, é uma ótima notícia. A gente já falou aqui no programa também sobre o Red Dead 2 no Steam. E o Kojima queria fazer a sequência do Death Stranding. Você quer falar um pouquinho sobre a última notícia, Monique? Eu sei que o seu tempo tá curto. Hoje eu não quero te atrapalhar. Claro, posso falar sim. Mas, assim, antes de qualquer coisa, só queria pedir pro pessoal aí um pouco de paciência. Então, as pessoas estão até reclamando já. Tem as pessoas reclamando do Nemesis. E, tipo, gente, o Nemesis, ele é pra ser feio, tá? Tem gente falando que ele tá feio. Porque é pra ele ser feio mesmo, tá? O Nemesis nunca foi bonito. Você jogou Resident Evil já? Já. Então, o pessoal tá reclamando do design do Nemesis no remake. Sério? Eu não vi essas fotos vazadas. Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Não, eu tô reclamando que ele tá feio. Tá gatinho, não tá? Tá gatinho, tá gatinho. Tá gatinho. Ó, produção, eu vou mandar pra você a foto. Por favor, mostra pra galera, porque eu discordo aí dos palestrinhas. Pera só um pouquinho. Melhorou. Pô, melhorou. O design tá ok. O cara tá bonito. Mostrar, tá reluzendo. Tá com o olhinho ali, um levemente inchado, o outro tá ok. Mostra aí pra galera, produção. Mostrou pra galera, produção? Então, o que que você achou, produção? Tá bonito? Eu quero outras opiniões masculinas. Não dá pra saber muita coisa. É. Mas é só isso que temos? É só isso que temos. E ele era bem mais feio. Vamos falar a real. Mas por que que não era pra ser bonito? Mas, gente, o Nemesis é uma angústria. Monique, as pessoas estão na rede social para encher o saco. Não é? Tá bom. Eu prefiro saber assim, vai ser multiplayer? Porque tem dois personagens, é possível que seja multiplayer? Não, mas o Carlos tá na história canônica, acho que não vai ser multiplayer, não. Ah, se fosse, seria legal. O que que você acha? Eu acho difícil, eu acho difícil e eu acho que isso estragaria o jogo. A gente já tem uma versão multiplayer que é o Umbrella Chronicles, né? Que dá pra jogar com a Jill e com o Carlos. Então, já tá bom, já, sabe? E tem o 5 e o 6 também, né? É, mas aí não tem a Jill e o Carlos. Mas, de qualquer forma, né? Tipo, dá pra jogar com o Jill e o Carlos no Umbrella Chronicles. Eu acho que já tá de bom tamanho, né? É, enfim, novidade do começo do ano que vem? Será que chega no começo do ano? O que que você acha, Monique? No ritmo de lançamento da Capcom, tá mole, né? Olha, eu tava até duvidando que pudesse ter algum anúncio no The Game Awards. Mas agora eu já não tô mais duvidando, não. Então? Agora já tô começando a duvidar de mim mesma, sabe? Segura coração! Ai, meu Deus, eu vou enfatar nesse Game Awards. Meu Deus do céu. Não enfarta, não, vai. Tem que cuidar do coraçãozinho. Afinal de contas, ano que vem tem um evento especial, né, Monique? Eu queria que você falasse pra galera da rádio. Gente, eu vou pro Japão ano que vem! Principalmente porque a gente vai entrevistar o marketing da Acer daqui a pouco. Então é bom você explicar muito bem essa viagem. Sim, gente, eu vou pro Japão. É um sonho que há muito tempo eu tenho vontade de realizar. Tava juntando dinheiro há muitos anos já. Passagens tá compradas, né? Passagens compradas agora na Black Friday. E agora tô juntando pra gastar um pouquinho lá, né? Comprar umas coisinhas que só acha lá de resbentivo mesmo. Quero fazer muito conteúdo de games, inclusive para rádio. Quero ir naqueles cafés da Square, aqueles centros de Pokémon. Todas essas coisas da Apple, por exemplo, também. Então eu quero curtir bastante tudo que eu puder de games lá no Japão pra poder trazer aqui pra vocês também no New Games. Então espero que a gente consiga aí boas novidades aí com essa viagem. Quem sabe? Como co-host desse programa nosso, que é praticamente o Manhattan Connection dos games. A gente conversa aqui, você aí de Curitiba e eu aqui de São Paulo. A Monique está atrás de patrocinadores pra fazer ações diretamente do Japão. Então os interessados me mandem e-mails e mensagens. A gente vai conversar isso aí pra marcas, anunciantes. Pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre o Japão, a Monique vai estar por lá, né Monique? Isso aí, eu vou em março, vou no meio de março e volto no meio de abril. Vou passar um mês lá no Japão. Então com certeza vai dar pra fazer muita coisa legal. Muitos stories no Instagram, vídeos pro YouTube, fotos pra todas as redes. Enfim, muitas coisas legais, muita informação mesmo pra vocês. Bacaníssimo! Produção, faz aquela vírgula sonora que a gente gosta tanto. Vamos lá. Monique? Opa! Tem uma última notícia aqui antes de você ir, que eu sei que você tem que fazer os trabalhos com a Mixer, com o pessoal. E fala pra gente um pouquinho sobre as imagens do Dev Kit de PlayStation 5. Sim, essa notícia inclusive saiu no próprio Drops de Jogos, essas imagens caíram aí na internet. Muita gente comentando sobre isso. Você achou feio? Esse tá feio. É feio, mas é um Dev Kit. E tem os controles também. O controle eu não senti muita diferença não, viu Pedro? Eu só achei que os botões só que estão em prata, tipo cinza, em vez de estarem todos pretos. O controle preto é a mesma coisa do DualShock 4, que é o controle do PS4. Só que o direcional, os analógicos e os botões de ação, o X, o Mola, não sei o quê. Como é que se chama, inclusive? Porque tem até uma polêmica sobre isso, porque tudo tem polêmica. Estão em prata, né? Em vez de estarem na cor preta. Agora, o Dev Kit, ele é bem feio mesmo. Ele parece um V, assim. Ele parece tipo um prédio da Faria Lima feio. Tomara que o videogame não siga esse modelo. Mas Dev Kit, normalmente, da Sony, principalmente, ele é grande. A galera do desenvolvimento já me mostrou. É um caixotão. E tem várias funcionalidades que não tem no videogame normal. Então, é o esperado, né, Monique? Tem algumas pessoas que já estão se manifestando aqui no nosso chat. O Pedro Santoro Zambon, que é um dos padrinhos do Drops Jogos, falou O Nemesis tá lindo. Tem o crush. Nemesis gatão. Pessoal, já... Paixões aqui. O André Teixeira, que também é da Acer, nos acompanhou na outra entrevista. Tá falando aqui que duplo, hein? Vai Acer e Rádio Geek vai. Obrigado, André. Obrigado você pela conversa outro dia. Hoje a gente vai abordar outros assuntos. E aí, eu ia perguntar, Monique, você tá apertada de tempo? Eu tô bastante, Pedro. Hoje eu vou fazer uma live no YouTube pra falar sobre Resident Evil 3 Remake. Então, eu tô preparando todo o setup aqui pra galera. Então, quem quiser aparecer lá, youtube.com.br Resident Evil Database, gente. Apareçam lá. É isso aí. E pessoal que tá acompanhando aqui a live, continuam acompanhando que a live da Monique, acho que deve ir depois do finalzinho do nosso programa. É... Mas acompanha a Monique lá nas redes. Monique, obrigado pela participação. Semana que vem tem mais, né? Semana que vem estarei aqui com mais tempo, gente. Daí eu fico até o final, hein? Tá certo. Então, um beijão, Monis. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, Pedro. Tchau, galera. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas tudo certo. Danilo, vamos começar a conversa aqui. Bora lá. Bem-vindo à rádio em primeiro lugar, cara. Obrigado por receber. Imagina, que isso. Eu e o time da Acer aí. Cara, vocês estão sempre bem-vindos aqui. Obrigado por vocês pela parceria, pelos esparacimentos que vocês têm dado pra gente. E o assunto que eu queria abordar, nem tava previsto na pauta, mas a gente foi conversando e tal, eu fui ouvindo um pouco vocês. E parece que a Black Friday foi interessante pra galera de tecnologia, cara. Como é que tá? O que vocês podem falar? Eu sei que não dá pra falar todos os números, porque, enfim, é uma empresa, vocês têm que cuidar das coisas, mas foi bom. Foi bom, foi bom. A gente tem, acho que, colheu os frutos aí do trabalho que a gente fez pré-Black Friday, tanto afinamento de mídia, quanto escolha dos influencers que ajudaram a pulverizar a mensagem, os descontos, as oportunidades. Foi super legal, foi super produtivo aí. Uma coisa que eu tenho notado é que, assim, entre os influenciadores, a marca Predator se fixou, realmente. Vocês tinham optado por ser a marca de gamers, mas muita gente já identifica vocês através dela, né? Sim, sim. A gente, na verdade, é uma das grandes fortalezas da Acer. Hoje, a gente é líder do mercado no segmento gamer de notebook. Ah, que legal. Sim, a gente é... Acho que essa Black Friday, após os... A gente pode compartilhar com vocês alguns números de porcentagem, de share de mercado. A gente tem, acho que faz 15 ou 16 meses, líder do segmento gamer de notebook. E sim, acho que o trabalho que começou lá em 2016, com o time de marketing, com o desenvolvimento da marca, a gente acaba colhendo os frutos agora com uma marca consolidada e destruindo aí na Black Friday. Pô, que legal, cara. E que números vocês podem falar que aconteceu? Cara, a gente cresceu mais do que o esperado, conforme planejado. Surpreendeu a gente. A gente se preparou bastante esse ano. A gente tem um time dedicado lá no escritório, o time de e-commerce, um abraço aí, o time de produto também, que preparou diversos produtos. Então, ao contrário do ano passado, por exemplo, a gente tinha muito mais produto. A gente estava mais preparado com o estoque. Uma curiosidade super legal também, que acho que vale dividir, a cada 10 produtos que a gente acaba vendendo no nosso canal direto, 7 ou 8 são gamers, são Predator. Isso mostra a fortaleza que a gente tem no segmento gamer. E eu acho que até acaba justificando essa liderança de mercado com essa estratégia que a gente conseguiu fechar, tanto de mídia, quanto de produto, quanto de preço. Enfim, foi bem legal. E uma coisa que eu ia falar, parece que é uma tendência mundial. Apesar do Brasil ainda ter grandes varejistas, que o pessoal ainda vai atrás, principalmente o pessoal que desconhece as marcas, aí vai procurar uma recomendação de um vendedor ou vai procurar uma recomendação de uma loja, de uma mag store. Cada vez mais o pessoal está migrando para as lojas especializadas à marca mesmo, né? Exatamente. A gente começou com a venda direta, acho que faz uns dois anos. E tem sido uma grande, uma boa experiência para a gente, tá? Hoje, eu entendo que o mercado, ele sofreu algum déficit com a saída de alguns varejistas com esse perfil geek, que a gente pode falar um pouco de Saraiva, no segmento gamer, né? De vender notebook, Saraiva e Fenac. Então, surgiu uma lacuna. A Fenac foi uma saída gigantesca. Gigantesca. Então, a gente tem uma lacuna que a gente conseguiu explorar o momento com uma loja, um canal de venda direto que hoje é a Acer Store. Então, a gente entende também a dificuldade do consumidor de vender um notebook com falta de informação, com falta de capacidade de entender e quando você não tem informação, você acaba optando por preço. E é isso que a gente do marketing tenta fazer. Ao contrário, dar informação para o cara saber o que ele está comprando, entender e conseguir avaliar a qualidade do produto que ele está levando. Então, acho que essa foi mais uma... A gente tem na Acer uma vertente de marketing na qual a gente olha essa experiência do consumidor no ponto de venda online e no offline também, que é o caso de promotor em loja. Mas essa experiência dentro de loja que a gente pode trabalhar com conteúdo legal, com influencer testando e mostrando o notebook em jogo mesmo, a gente tem esse trabalho de desenvolvimento para o cara chegar lá e não ter dúvida que aquela melhor escolha dele. Esse trabalho também de venda em loja também é bom para a questão, por exemplo, e é uma coisa que hoje o público precisa muito, é a questão de assistência técnica, né? Sim, sim. A Acer hoje, a gente tem um trabalho de assistência técnica, é até assim, a gente não tem assistência técnica autorizada. A gente tem um centro de reparos na qual você, independente do estado que você está... A gente, você está em Jundiaí, né? É Jundiaí, a nossa fábrica é Jundiaí. Então, tudo que a gente for fazer de reparo, a gente se põe no correio o seu notebook, manda para a gente, em sete dias, até menos, a gente devolve isso para você. Isso é uma forma da gente manter a qualidade, porque, no final das contas, é difícil, é aquela revisão de carro fora da fábrica. A partir do momento que alguém mexeu, é difícil a gente falar, putz, veio para a fábrica, mas já passou por uma autorizada. Então, para a gente manter a qualidade, a gente prefere a gente mesmo mexer e fazer a manutenção desse notebook para ter certeza que o padrão de qualidade continua. O Pedro Zambon, que é o nosso padrinho, ele perguntou aqui, como os gamers já sabemos que a Acer é campeã, mas qual a visão de planejamento da Acer em fazer ações com os desenvolvedores de jogos? Já pensaram em apoiar eventos ou ações nesse segmento? Só dando um contexto, o Drops é um site especializado, a gente cobre o mercado como um todo, mas a gente tem uma especialidade muito grande nos índios brasileiros. Vocês pensam em apoiar eventos desse tipo? Sim, sim. Eu acho que essa BGS desse ano teve uma vertente muito forte, que eu acho que a gente conheceu bastante gente legal para o desenvolvimento desse nicho de gamers. A gente está começando a sentar para falar de 2020 e certamente essa vai ser uma pauta que a gente vai tratar no nosso planejamento. A gente entende que é uma... Tem um evento muito grande que acontece no meio do ano também, o Big Festival. Ele é mais focado, eu sei que está um pouco fora do circuito da BGS, que é a BGS do público incalculável, mas é um outro tipo de evento que acontece e de repente vocês podem ir atrás. Sim, sim, sim. A gente está mapeando alguns... Até com o lançamento que a gente tem de uma nova marca, que é a ConceptD. Não sei se o André chegou a falar um pouquinho. Falou. A ConceptD, para quem não sabe, é um note para developers e creators. Desenvolvimento, design, então assim, a gente tem essa parte de desenvolvimento nessa linha muito forte. Produção, vou te pedir um favor. Vai atrás do... Concept... Qual o nome dele? Do computador? Acho que você... No acer.com.br você entra lá, tem uma abinha ConceptD. ConceptD, desculpa. A gente tem toda a família... Você acabou de me falar, eu fugi o nome. É ConceptD da Acer. Procura as imagens só para a gente mostrar enquanto está o bate-papo rolando. Vamos lá. Exatamente. Essa é uma linha pensada para desenvolvedor. É uma linha que, inclusive, nasceu. É uma curiosidade que um parceiro nosso acabou passando essa informação. a NVIDIA... É um youtuber? Não. Não? Não. A NVIDIA, ela... Ao desenvolver a placa de vídeo, ela tem alguns sistemas que ativam quando você joga. E a gente acabou percebendo que cerca de 15% dos computadores para notebook, para notebook, eles não eram ativados... Notebook e game, eles não eram ativados para jogos. Então, quem está comprando esse cara? E certamente é esse público que é de desenvolvedor, que é criador de software, que precisa renderizar vídeo. Então, a gente tem uma linha pensada nesse público de desenvolvimento muito forte como produto e como iniciativa, assim, acho que em 2020 a gente vai começar a pensar em... Ele tem uma preocupação também um pouco estética, né? Ele é mais clean, né? Não é aquele design que eu batizei cuidadosamente de design Ferrari para notes, né? Puta saída de ar, ventoinha. Saída de ar, cor piscando. Sim, sim, não. Ele é um conceito mais corporativo, mas como configuração a gente tem máquina dele aí que, cara, é quase um servidor de configuração. Conversa está muito boa, está muito bacana. Vocês estão vendo aí a tela perfeita, 4K, UHD e a produção daqui a pouquinho vai tirar as imagens. Eu peço uma vírgula sonora, vamos lá? Show bonito dos computadores, produção? Quero um. De presente? Sim. O Gabriel, tadinho, meu. Estava apertado, menino. A gente, ó, te espreme ali. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal que eu também falei com o André e aqui, ó, sempre o perfil das nossas conversas aqui. Como é que você foi parar na Acer? O que você fazia antes? Certo. Você é comunicador como eu? Como é que você se virou nesse mercado? Sim, sim. Formado em marketing, eu comecei na área de tecnologia, na área de segurança de rede. Putz. Na venda de solução de segurança de rede. E foi quando aí eu comecei a entender, assim, no meu primeiro dia de trabalho, você sente e fala, vamos lá então, o que é software, o que é hardware. Legal, entendi o conceito. E a partir daí, eu comecei a ter experiências na área de tecnologia. Trabalhei em algumas agências de Intel, passei pela Acer há alguns anos atrás, numa outra, na parte de físico, de trade. Acabei saindo, voltei para a Intel, voltei para a Acer de novo, agora, na parte de digital. Então, assim, da minha pouca experiência aí, 99% foi do setor de tecnologia. Pouca experiência nada, já foi e voltou, pô. Sim. Mas que legal. O Renato De Giovanni está falando aqui, o Renato é pioneiro na indústria de games brasileira. Ele desenvolve jogos desde 81. E ele só mandou o seguinte, eu quero um. É isso. Eu quero um concept de pedir primeiro. Um abração, Renato. O Renato também é padrinho do Drops de Jogos. Obrigado a todo o apoio, Renato. Aliás, a gente precisa combinar que eu tenho planos especiais para ti em 2020. Fica aí, não aguardo. Aí você foi e voltou, passou por Intel, passou por outras marcas. E o que você diria que é um diferencial da comunicação da Acer em relação a outras marcas do mercado? Eu acho que, assim, a gente tem... Eu vou te falar a impressão que eu tenho. Até conhecer a linha Predator, para mim, a Acer era sinônimo de computador barato e bastante funcional. Sim. É uma marca que não dava problema, mas eu não imaginava nunca que ela fosse ser uma marca gamer. Eu acho que a Predator acabou com esse preconceito que eu tinha. Exatamente. Eu acho que, provavelmente, essa seja uma das fortalezas que a gente se apoia para mudar esse pensamento que não só você. A gente tem algumas dificuldades de mercado hoje no Brasil. Quando a gente brinca, quando a gente fala com algum gringo, é até engraçado porque no Sul a gente é líder de mercado e a gente pega no Nordeste que o pessoal menciona a palavra Acer ao invés de Acer. Então, a gente tem diferenças de posicionamento de marca conforme a região do país. Então, sim, acho que a gente está tentando movimentar essa... mudar esse mindset do consumidor porque, no final das contas, é a mesma qualidade, é a mesma entrega e custo-benefício que o consumidor tem ao adquirir um Acer ou um Predator. A Acer é muito nova no Brasil, acho que é nove anos no mercado. então, assim, o pessoal, talvez, da nossa idade tem esse conceito porque, normalmente, putz, eu tenho um Acer que veio importado de não sei aonde. Então, assim, a gente tem essa percepção de marca, sim, que eu acho que o que a gente está tentando quebrar agora colando Predator com Acer é isso. É a mesma qualidade, é a mesma linha de produção e é a mesma marca, é a mesma marca, as mesmas pessoas que fazem, é a mesma... Eu acho que essa percepção também acaba sendo propagada pelos concorrentes de vocês, né? Porque por um tempo, por um tempo não, ainda é. A Apple tem esse monopólio do computador marcado do Brasil, a gente tem algumas marcas específicas que acabam catapultando isso. O que eu acho legal é que, falando do ponto de vista positivo ainda, e principalmente, a gente está testando o Helios 300, de vocês, a gente vai publicar um review em breve. Estou devendo essa para o Luiz, desculpa Luiz. Mas o lance é o seguinte, mesmo uma marca gamer e mais caro, portanto, eu ainda vejo o computador de vocês como um computador que você vai gastar um pouco mais, mas não vai gastar tanto e o custo-benefício disso ainda é muito positivo. Nesse aspecto, vocês acham legal levar a marca nessa linha, né? Do tipo, ainda é mais barato que os concorrentes, mas ele tem uma qualidade, agora ele apresenta, é um produto de qualidade, né? Sim, sim. Eu acho que agora com a diversificação, na verdade, assim, eu acho que como penso um pouco do produto que a Acer vende, né? No final das contas, quando a gente vai para uma linha um pouco mais entre-level, na verdade, que a gente quer o do dia-a-dia e tal, é um produto que no final das contas é um commodity, porque quando você compara banana com banana, maçã processador, com memória RAM, no final das contas, você acaba indo pelo preço. Tudo igual. Então, eu acho que o nosso trabalho de marketing é mostrar o valor da marca, o valor de um pós-venda, o valor para o cara não chegar no final das contas quando ele for comprar. Para ele, sem conhecimento, que é 99% do nosso público, for chegar lá e não enxergar aquilo como um commodity. Sim, putz, é um computador tão bom quanto nossos principais concorrentes, mas você vai ter um Acer que você tem milhares de aplicativos e benefícios e pós-venda que você vai comprar junto com isso. Entendi. É, eu acho que é uma estratégia inteligente, aí na parte gamer a estratégia já muda um pouco. Muda um pouco, porque daí a gente, agora a gente está defendendo a liderança. Então, acho que é uma das nossas fortalezas, eu acho que como marketing vale a pena a gente colar ambas as marcas, Acer, Predator, By Acer, a gente sempre identificar essa, somos uma coisa só, mas sim, a partir de agora o nosso público, Predator, público gamer, que hoje é, assim, como corporação é a menina dos olhos da empresa, eles pedem mais inovação, eles pedem mais criação de conteúdo, eles querem estar cada vez mais engajados com a marca, eu acho que do nosso lado a gente precisa dar um material muito mais qualificado para esse tipo de consumidor, que é o cara que está junto, que é uma marca, que gosta, que comprou o Predator e é um Predator Squad e agora faz parte do nosso time. Predator Squad. Produção, faz essa vírgula sonora que você está segurando aí. E agora me fala um pouco mais do seu cotidiano, quantas pessoas estão trabalhando no time de marketing, como é que vocês funcionam no dia a dia, pode mencionar nomes? Sim, sim, vamos lá. A Acer é uma empresa super enxuta, comparado com os principais, a gente, na verdade, no marketing, o nosso marketing é cinco ou seis pessoas, então a gente tem a Fabi, que é a nossa gerente de marketing, a Fabiola, a gente tem a Paula, que é a nossa de trade, o Rafa, que é a Channel Marketing, a gente tem o Bruno, a gente tem o Bruno, a gente tem o time de e-commerce, Carolzinha, Samuel, o time de produtos, André, Renato, então como a gente é uma empresa muito enxuta e muito horizontal, muitas vezes o André está dando palpite no marketing e a gente está falando alguma coisa com o time de e-commerce, então é um grande brainstorming que a gente faz todos os dias. Minha rotina, na verdade, a gente acaba dividindo todas as vertentes do marketing digital, então a gente tem debaixo dessa vertente o online e o offline, dentro da parte de minha responsabilidade é a parte de online que a gente trabalha com campanha semanais de Acer Store, todo o planejamento do CRM, a gente tem social media, influencer, a gente tem um trabalho muito forte que é essa de digital trade marketing onde a gente tenta levar a melhor experiência para o ponto de venda online para o consumidor, a gente tem a parte de mídia que é super importante quando a gente trabalha num canal direto que é a nossa Acer Store, a gente tem uma estratégia de mídia muito afiada desde mídia de performance, mídia de venda, até mídia awareness em grandes portais, a parte de PR também super importante que ajuda a gente em review de produto, estar falando com o público como a gente usa essa nossa parceria bastante, então são essas vertentes que a gente olha, daí tem essa parte de loja, de varejista, que a gente trabalha no ponto de venda com uma equipe de promotor, a gente tem mais ou menos uns 70 promotores hoje espalhados pelo Brasil, fazendo atendimento das principais redes de varejistas, tanto regional quanto grande sellers, e eu acho que é isso. É muita gente para uma estrutura enxuta. Enxuta, é muito trabalho para uma estrutura enxuta. Muita coisa. Mas deixa eu te perguntar, uma das coisas que eu mais gostei de acompanhar da Acer esse ano e eu fiz questão de frisar isso em todas as entrevistas que eu conversei com vocês é que eu achei uma ótima campanha, foi a cadeira Predator Tronos. Como é que funcionou essa ideia do ponto de vista do marketing? Teremos ações novas dela? Como é que está isso? O que acontece? A Trono, sim, ela foi, ela é um produto, na verdade, Acer, super conceitual. Então, a gente como marketing... Dono de muitas filas. Exatamente, dono de muitas filas. E a gente como marketing foi muito difícil na nossa estratégia porque assim, a primeira vez que você apresenta um produto, a pessoa fala assim, quanto custa? E a gente não tem intenção inicialmente de abrir para a venda no Brasil porque envolve muito mais. É um plano de negócio, você precisa de um pós-venda, você precisa de outras coisas para viabilizar a venda no Brasil. Então, como a gente associar, como a gente vender o benefício da cadeira Tronos para o nosso consumidor foi quando a gente de marketing teve aquele input de fazer o quê? A gente não está vendendo a Tronos, a gente está vendendo o setup perfeito. Então, se você precisar de uma tela 4K para você jogar, a gente tem na Tronos. Então, a Tronos, a gente fez a junção de um setup perfeito com tela perfeita, com ergonomia para você sentar, com o máximo de processamento e desempenho dentro de uma cadeia, dentro de uma unidade Acer para a gente expor esse setup perfeito para o público. Então, tem a Tronos para ver? Não, mas a gente tem a tela 4K, a gente tem uma placa de uma GPU. Tudo que está nela você pode adquirir. Tudo. É que vender ela em si, a gente sabe, é uma manufatura muito... Está fora do alcance do Brasil ainda, né? Sim, por hora sim. Eu acho que a partir do ano que vem, provavelmente, dando spoiler, o André vai me mandar. Provavelmente, a gente tem uma versão, acho que um pouco mais air, mais clean, que eu acho que talvez viabilize mais para a venda. Pô, isso é legal. É legal. A gente já teve bastante interesse, viu? A gente também... A galera virou e falou assim, quero comprar. Quero comprar, quero duas, porque eu vou pôr, não sei, vou pôr na minha barbearia. Você fala, cara, tem certeza? O cara quer comprar uma cadeira high tech para barbearia, mano. Imagina os caras fazendo a barba ali. Não, pô, é legal para caramba. E do ponto de vista de público, o feedback foi totalmente positivo. Totalmente positivo. Acho que foi totalmente disruptivo, né? A gente não teve nada ainda parecido. A gente tem aqueles simuladores montados, aqueles... O André me explicou, né? Acho que a trono está nos Estados Unidos, aqui e... No México, talvez. No México. A Ásia não tem nenhum lugar. Não, a Ásia tem. Tem. A Ásia tem também. A gente tem. Acho que aqui no Brasil ainda, acho que no México a gente já começou a vender ela. Mas aqui no Brasil a gente não tem pretensões iniciais de fazer isso, de fazer a venda aqui. Quem sabe agora, enfim, a Vicer Store, num modelo de negócio diferente que compra, demora três meses para chegar. Tem que esperar a oportunidade também, né? Exato. Esperar a oportunidade. Outra coisa que eu ia perguntar para você, agora ainda um pouco, a gente falou muito da Acer, falamos até dos seus colegas de trabalho, do modo como vocês trabalham. E você, cara, como é que você se interessou em games? Por que você decidiu? Cara, eu vim do mercado de tecnologia. Você é de tecnologia? Tecnologia. Então, sempre fui entusiasta, sempre adorei. Joga desde quando? Cara, eu não sou um jogador, eu jogo só aquele jogador de FIFA e Counter Strike nas Land Houses há 13 anos atrás. Jogava na Monk? Na Monk, na Zona Norte. Sim, moro lá. Moro lá? Moro lá. Eu era seu vizinho, então eu era de lá. Então, sim, conheço a Monk, joguei algum tempo lá, nunca fui o cara muito aficionado por jogo, sempre fui mais ativo, mas eu não... Eu sempre gostei, sempre me interessei, hoje em dia, jogo mais um FIFA com os amigos, mas para mim foi um baque, acho que em 2016, na primeira passagem da Acer, quando o pessoal falou, não, a gente vai lançar Gamer, a gente fez um evento de lançamento de um produto e assim, fechou o shopping. Daí você começa a falar, cara, não é possível que eu estava... Fechou o shopping? Fechou o shopping, gente parada. Foi no shopping Morumbi, a gente levou alguns influencers, que inclusive é uma das nossas influências, que é a Sherry Gump's. A gente levou ela e assim... Beijo, Nicole. A gente levou ela e assim, fez fila para fora, tivemos que contratar segurança extra e a gente como marketing, eu fiquei assustado, você fala, nossa, aquela criançada encostando naquela TV de 70 mil reais, você fez, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe? Daí você começa a entrar no mercado e começa a ver o tamanho, a proporção que esse mercado tem. Mas para mim foi bem... Impactante. Esse meu primeiro contato, assim, de marketing para vender alguma coisa, você começa a ver, você fala, nossa, não é possível que eu... E é um público, na verdade, diferente de tecnologia, né? Tecnologia é mais discreta, mais... Exato. o ponto, né? Exato, exato. Na verdade, a gente estava até conversando lá fora e a gente chegou a algumas conclusões. Hoje em dia, quando você fala, como que é o público gamer? Público gamer, ele não é mais um perfil. Hoje, o público gamer, o cara é gamer, ele joga bola, ele vem trabalhar, ele é... Então, assim, putz, eu quero fazer uma campanha para o público gamer. Tá, e aí? Quem é o público gamer? Todo mundo é gamer, todo mundo joga um Candy Crush, todo mundo joga alguma coisa. Então, esse público gamer, em geral, você começa a conhecer o mercado, você começa... Público gamer é todo mundo, assim, é minha mãe que joga o Candy Crush, sou eu que jogo um FIFA de final de semana. Então, dentro desses perfis gamers que a gente começa a entender agora, depois de quatro... Vários, vários. Daí é por jogo, por faixa etária, por região, a gente começa a ver um movimento muito forte do Nordeste nesse lance de Free Fire, no mobile, talvez como estratégia de mar. Será que não é importante a gente começar a falar com esse cara que tem 12 ou 13 anos pra daqui... Acho importantíssimo. 16, 17 anos, ele tomar a decisão, falar, vou fazer um upgrade de plataforma, não vou jogar no celular, vou jogar onde? Daí a gente já tá falando com o cara, o cara, putz, eu lembrei da Predator, eu lembrei da Acer, então pode ser um dos insights aí pra 2020. É mesmo entre o público de desenvolvedores de jogos, a gente tem polos importantes surgindo no Nordeste, a galera tá fazendo lá de Recife, das universidades, então é de fato um público a se pensar, um público que é carente de ter mais inovação, como a gente tem aqui no Eixo São Paulo-Rio, e um pessoal extremamente criativo, um pessoal que, infelizmente, a gente precisava de uma divulgação maior do que eles estão fazendo, mas é muito interessante essa conversa. Mas mesmo não jogando tanto, tem três jogos aí que chamaram a tua atenção na tua vida? Ah, pra mim, vamos lá, acho que o primeiro contato com o Mario Bros, né, quando a gente, o Mario Bros, acho que FIFA, deixa eu pensar... Por que FIFA não PES? Cara, eu também sou FIFA, só tô provocando. é assim, acho que o meu ciclo de amizade, todo mundo joga FIFA. Eu tenho uma guerra em casa, minha noiva ama PES, e eu sou FIFA. eu acho a jogabilidade do FIFA melhor, o gráfico é melhor no PES, assim, graficamente é melhor, os bonequinhos e tal, mas a jogabilidade do FIFA é muito melhor, mais rápida, não sei. Tipo que eu sou meio flex, assim, tipo, jogabilidade eu me viro nos dois, você tem que acertar o ponto do chute, que eu sempre troco. É, eu não consigo fazer gol nunca, esse é o meu problema. E eu, sei lá, vamos lá, é... Eu jogo, não sou pro player, mas jogo. Daí talvez um The King, algum jogo mais antigão, assim, sei lá, Donkey Kong, eu jogava bastante quando era moleque. No Super Nintendo? No Super Nintendo. Tinha uma caixa de Super NES aqui atrás, era mó legal. Animal. Então, assim, alguns jogos, acho que nessa época que eu comecei, foi a época que eu mais Mortal Kombat, Street Fighter, sim, são esses jogos de fliperama no boteco da esquina, e agora o FIFA, que é assim, putz, tô com os amigos em casa, jogando, ah, vamos jogar uma partida, vamos lá. Vamos lá, vamos jogar uma bolinha. É, são esses jogos aí que fizeram parte, fazem ou fazem parte. Muito bom, muito bem. Produção, obrigado pelo apoio, produção. uma vírgulação na mão. Temos quanto tempo de produção? Acho que tem mais uns cinco, né? Ou mais? Dez? Cinco? Quinze? Eita, não é isso, tem tempo ainda. planos para 2020, você falou que vocês já estão discutindo os eventos, mas é uma coisa que normalmente a gente antecipa, produtos novos à vista, o que vocês podem falar? Esse ano foi de muito lançamento. De muito lançamento, eu acho que a gente, agora a gente... Teve a Triton, né? Sim, a gente teve Triton, a gente teve nova versão de Helios, a gente teve duas ou três versões de Triton, novecentos, quinhentos, setecentos, então eu acho que agora é a hora de aterrissar essas novas tecnologias, que eu acho que a partir de agora elas começam a ficar mais acessíveis, quando a gente traz para um âmbito de produção local, porque no final das contas o lançamento é tudo bem importado, então a gente vai tentar aterrissar. Tem essa... Tem curiosidade, curiosidade mesmo, tem essa fase, tipo, lançou, é importado, aí dá tantos meses, a fábrica de Jundia aí começa a produzir, é assim o cronograma? É assim, mas é sob demanda, acho que não é tudo que a gente produz. É de acordo com a procura, Do time de produtos, o time de produtos eles entendem onde estão os gaps de mercado e as oportunidades, e acabam tropicalizando alguns produtos que para cá, por exemplo, o modelo em outro país vem com uma configuração, aqui eles entendem que é melhor a gente apertar aqui e tal, para entrar numa faixa de preço mais legal, e a gente acaba viabilizando a produção local deles sim. E daí o custo vem, baixa junto. Mas apesar de ser uma decisão da produção, depende também do próprio marketing, vocês decidem que se divulga melhor tal produto, se divulga tal outro, isso tem um alinhamento, sim, tem um alinhamento, a partir do momento que a gente, na verdade assim, a gente é um trabalho em conjunto, eles também precisam ficar ligados em tendências e o que está acontecendo, mas assim, a Acer como é uma estrutura muito enxuta, a gente tem um poder de manobra um pouco mais rápido, que talvez uma empresa muito maior, aquele caminhão na descida, um carro menorzinho, você consegue, então se em algum momento, putz, erramos a produção aqui, em dois, três meses, a gente consegue já consertar, para conseguir levar, fazer alguns ajustes na produção, e não ser tão impactados com resultados, mas acontece sim, do time de produtos, às vezes a gente mensura, ou puz, acho que vai, putz, mas vai nessa faixa de preço, e para essa faixa de preço, não é tão legal a gente entrar, porque a gente vai, enfim, não é um produto que vai ser rentável para a empresa, cada hora vocês vão olhando para onde entrar, exato, exato, muito interessante, outra coisa que eu ia perguntar para você, você falou sobre esse lançamento que teve a Cherry, e tu lotou o shopping, como é que funciona um pouco, duas coisas, o relacionamento com os veículos de comunicação, a gente fala com vocês através do PR, e como é que funciona um pouco esse contato com os youtubers, e aí eu queria perguntar, não só a visão da Acer, mas a tua visão, como é que você está vendo um pouco essa dinâmica, os youtubers, eles são um diferencial, ainda é bom ter uma divulgação, pelos veículos tradicionais de comunicação, como é que você enxerga o momento, hoje em dia, você que é um cara do marketing? Eu acho que é um mix, eu acho que no final das contas, olhando friamente, a parte de influencer, ele acaba sendo uma mídia adicional, que precisa compor uma estratégia. Esse tem engajamento maior? Tem engajamento maior, mais centralizado, o público dele confia na palavra do cara, então é um cara que a gente trabalha, numa estratégia meio que de funil, por quê? Porque o cara está em um ambiente, que ele está confortável, ele está seguro com o cara que ele confia nas palavras, a gente entende também que a gente não pode forçar uma mídia muito forte, assim, pô, você vai lá, põe 10% de desconto na Easter Store, a gente entende que tem que ser um trabalho a longo prazo também, para o cara entender que o cara realmente é o embaixador da marca, ele usa no dia a dia dele, então são algumas percepções que a gente foi aprendendo nesses anos de esportes, trabalhando com influencers, a gente vê um déficit muito grande, nesse boom de influencers de hoje, a gente vê sim poucos profissionais de verdade, a gente tem grande dificuldade de encontrar um YouTube que depois consiga passar um reporte para a gente, com os reais números, com os alcances, com insight até de produto, a gente citei a Sherry porque ela é o contrário, ela é super profissional, ela fala, putz, às vezes se a gente colocar mais uma porta USB, que eu como streaming uso, para ligar meu microfone, pode ser melhor, a gente passa esse feedback para o time de produtos, então é esse modo que a gente gosta de trabalhar com influencer, para melhorar o produto, para não ser também aquele golfinho, faz uma açãozinha, e morreu, daí assim, até o público gamer, ele não gosta, ele não suporta um pouco essas publicidades, eles precisam enxergar um trabalho contínuo, um trabalho de... Enxergar que a marca está ali, está lá, está lá em todos os momentos, não, putz, ah, boom do cenário esporte, a gente estava em 2015 com a Sherry, e a gente vai estar em 2020, porque assim, a gente acredita que o trabalho de influencer precisa ser a longo prazo, precisa ser de verdade, ela precisa acreditar na marca também, eles precisam, os times precisam acreditar na marca, para a gente conseguir passar a mensagem que a gente quer. Não é meramente assim, ah, eu estou aqui, vou dar... vou fazer uma ação com fulano, ciclano, beltrano, atira para todo lado e não atinge ninguém. Nesse sentido, é melhor a gente ir para a mídia tradicional. Entendi. Porque daí, assim, a gente também não se... E mesmo com a mídia tradicional, vou fazer uma ressalva aqui, vocês têm uma aproximação muito interessante com a gente, está sendo muito bacana a experiência de conversar, até de tratar esses assuntos que a gente define um pouco, é mais B2B, a gente trata um pouco mais o corporativo, mas falta, né? Muito, muito, a gente tem muita dificuldade, assim, a gente vem buscando, por exemplo, agência para desenvolver melhor nossa vertente de influencers. Então, assim, hoje a gente tem a Sing, que está fazendo um super trabalho para a gente, porque, assim, a gente pegou na mão e falou, pessoal, a gente precisa de isso, 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 precisa dos reports, assim, assado. A gente não tem nenhuma agência que, por exemplo, não seja casting de influência. Então, você fala assim, eu tenho um projeto que eu quero atender esse público. Você fala assim, ah, pega esse cara aqui que eu tenho aqui, e às vezes, e não é o melhor resultado para a empresa. Ele acaba indicando o que ele tem, e não o que realmente seria o melhor. Não tem uma agência que fala, ah, eu vou pensar, então indico aquele cara que eu não tenho nem contato. Vamos falar com ele, vamos entender se ele topa o projeto. Então, a gente sente, sim, uma dificuldade dessa inteligência de projeto dentro das, dos envolvidos nessa parte, ou influencer, ou agência de casting, ou essa parte, a gente sente bastante dificuldade ainda de trabalhar e ter o retorno que a gente gostaria. A gente acha que tem muito campo de crescimento nessa vertente de influência. Talvez tenha um espaço para o mercado se amadurecer um pouco melhor, né? Sim, sim, é um mercado novo. É um mercado novo, você pega assim, quando a gente vem na vertente gamer, é uma molecada assim, você pega, sei lá, a Sherry Cité, ela tem 22 anos, é super nova, uma menina, assim, ela, dos exemplos bons que eu posso passar, cara, o report, ela se preocupa com a entrega, ela vai estudar produto, sabe? Ela, putz, esse produto não vai rodar o jogo que eu gosto, ou a comunicação do seu produto está falando que esse jogo roda não sei quanto FPS, mas eu fiz o teste aqui, roda um pouco mais. Vamos fazer um vídeo para eu mostrar, sabe? Então, ela tem esse engajamento com a marca que faz as coisas ficarem mais autênticas, fica mais sutil assim, quando a gente passa, quando a gente pensa em mídia, para a gente atingir o público que a gente quer. E fica uma coisa também assim, tudo isso colabora para quê? Para a marca de vocês ficar cada vez mais conhecida, para a galera lembrar de vocês, está tendo uma Black Friday, está tendo alguma promoção. Exato. Para lembrar agora do Natal, né? Exato. Vender é sempre bom. Corre lá na Serestore, que a gente está com vários preços maravilhosos agora. Muito bacana. A gente tem ainda mais sete minutos, né, produção? Pelas minhas contas doidas? Mais ou menos? Então faz mais uma vírgula sonora, vamos lá. Ai, ai. E uma coisa que eu ia perguntar, agora é uma pergunta bem específica, porque a Predator Tronos, eu falo isso como uma pessoa que editou uma revista de realidade virtual, o Predator Tronos funciona com VR. Vocês têm iniciativas voltadas para isso? Eu sei que é um nicho muito pequeno, ele tem vários problemas, porque ele é caro, falta acesso, ainda é muito experimental, mas um dado que apareceu recentemente, me falha agora o Instituto de Pesquisa que tem isso, mas tem muitos estudantes de medicina já aplicando isso nos consultórios, eu tenho um amigo que é consultor e está trabalhando isso com empresas farmacêuticas, vocês estão pensando nisso? Como é que está isso? É um campo experimental, né? A gente tem o VR, a gente tem o VR, né? Na verdade, assim, como notebook para receber um VR, hoje, se eu não me engano, a gente precisa de uma configuração mínima de placa de vídeo, acima de 10,60 para o VR rodar liso, que é o que a gente fala, que ele roda sem travar e sem você ter aquela sensação de labirintite. Não gosto de brincar com óculos, eu trestei com óculos e não gosto. Para não botar o Vive e bater a cabeça na parede. Exato, tem bastante... Então, assim, para você não ter esse delay de imagem, essa sensação de tontura, você precisa de uma placa de vídeo acima de uma 10,60. Todos os nossos computadores gamers da linha Predator, eles são acima de 10,60, e eles suportam a tecnologia VR. A gente tem alguns produtos junto com a Microsoft, que é o Mixed Reality, que é da Microsoft. A gente já tem alguns projetos que a gente tentou desenvolver. A gente não sabe, não é um produto que engrenou de verdade ainda no Brasil, a gente não tem muita procura, mas a gente tem ele. Eu acho que não engrenou se pá no mundo, né? Ainda tá faltando. Sim, mas eu acho que é o próximo passo. Eu fui há umas duas semanas, não era uma experiência tão boa, mas eu fui numa loja de agência de turismo. Ele falou, você quer conhecer o lugar? Mas o dele era no celular. Então, eu fui dar uma volta no hotel, dar uma volta no hotel. Eu pude até... A sensação, a imersão no local, putz, pra mim aquilo foi surreal. Você tem uma... A bola tá pingando mesmo. Eu lembro que quando eu tava escrevendo mais sobre isso, a gente fez uma revista Mundo 360, que foi a primeira. A Veja disse que foi a primeira, mas não foi. E a gente falava um pouco sobre o assunto. Toda vez, toda palestra que a gente dava, o pessoal, nossa, mas isso aqui e tal. É aquela tecnologia que tá batendo na trave, né? Tá quase. Não, você pega assim, até o que vem embarcado dentro da tecnologia, a gente tem nesse mix reality que a gente tem, a gente tem essa sala Microsoft que você entra, que a partir do momento que você entra, se você tiver cinco amigos conectados, assim, você entra numa reunião onde você filma metade... Teoricamente, o que importa. Você tá na sua casa. Então, eu acho que assim, é o próximo passo. Eu acho que de cinco anos não passa pra gente começar a ter o day off conectado no VR. Muito bom. Estamos chegando no final, produção? Tá entrando a trilha agora pra encerrar? É isso aí. Danilo. Obrigado, meu querido. Valeu, muito obrigado. Foi boa conversa? Foi ótimo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a vocês pelo espaço, precisando aí conversar com a gente, entre os novos, as iniciativas. Contamos com vocês bastante aí, nesse expertise de vocês, e no 2020 vai ser de bons frutos pra nós. Vai ser pra todos nós. Vocês estão ouvindo o Ending Credits de Resident Evil 3, em homenagem ao remake. Obrigado, Gabriel Pazotto. Obrigado, Monique Alves, que já saiu. Voltamos na semana que vem pro último programa do ano. Até mais, gente. Tchau, tchau.